Oi gente! E aí, voltão de volta, né? E nós voltamos aqui de novo com o nosso tapetinho aqui, o tapetinho emborrachado, né? E eu tô aqui fazendo o meu, tá certo? Ah! Opa, deixa eu falar aqui antes que eu esqueço. Vocês já se inscrevem em nosso canal, tá bom? Por favorzinho, se inscrevam em nosso canal. E cliquem no botãozinho vermelhinho que tem aí, inscrever-se. Vocês clicam aí, tá certo? E se gostarem, já compartilhem também os vídeos para as outras pessoas aprenderem também, tá bom? E muito prazer, eu sou a Dani, é, eu sou a Dani, a Dani Talagarça. Olha só, aqui temos um cartãozinho nosso, né? A tia não tá aparecendo aí, né? Mas aqui tem um cartãozinho nosso, ó, que você pode acompanhar nas nossas redes sociais também. E temos um site que é www.danytalagarca.com.br, tá certo? É, eu comecei aqui no tapetinho, gente, ó, deixa eu até tirar aqui, que eu vou fazer aqui pra vocês ele. Ó, ele não tem um acabamento, ó, tá vendo? Eu comecei aqui, ó, sem nenhum acabamento, ó. Mas, é, a pontinha dele, até, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que ele tá até começando a dobrar aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um caseado antes de começar até então o meu trabalho aqui de terminar ele. Porque, ó, tô vendo que a minha pontinha tá ficando enroladinha, né? Eu vou fazer o caseado pra dar uma fortaleza pra ela ficar mais reta aqui, ó, rente assim, né, ó. Pra ficar bem firme aqui e também ficar um acabamento mais bonitinho, porque assim tá muito peladinho, né, ó. Então, vamos lá fazer o caseadinho, tá bom? É, eu esqueci também de falar pra vocês. Essa cor que eu tô usando aqui, bom, não sei se eu falei, né, é a maçã do amor, é o Milano, tá, da Uruhoma, essa cor aqui. E esse medidorzinho que eu tô usando também, gente, ó, ele é 4 centímetros assim. Então, enrolando ele, o fio fica mais ou menos com 8 centímetros e meio, tá bom? Ó, ele inteirinho aqui, ó, tá bom? Ele fica mais ou menos com 8 centímetros e meio, tá certo? Oita, pega pano do negocinho aqui, ó, assim, tá certo? Então, vamos começar o caseadinho aqui. Pra fazer a amarradinha aqui, eu tô usando agulha 2,5, tá certo? Mas, pra fazer o caseadinho aqui, ó, eu vou ver se eu consigo fazer com agulha 3, tá bom? Que fica, passa, é, pra pegar todo o fio, pra não desfiar e ficar um caseado bem bonito. Olha só, gente, ó, eu peguei uma agulha aqui, número 3, tá? E eu coloquei minha agulha aqui, ó, eu vou acompanhar aonde eu já comecei meu caseadinho, ou meu caseadinho, minhas, meus amarradinhos aqui, tá, ó? Eu vou fazer dentro deles, ó, vou pegar meu fio aqui, ó, pegar ele aqui. Ó, deixa uma pontinha pra trás, né, ó, mesma coisinha quando a gente vai fazer um caseado normal na tala garça, tá? Deixa eu pegar ele aqui certinho. Ó, fiz um pontinho. Eu vou fazer duas vezes no mesmo buraquinho, tá bom? Ó, duas vezes no mesmo buraquinho. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu pra ficar certinho, bonitinho. arrumar, esse fiozinho que fica escondidinho aqui, ó, tá? E aqui a gente vai pegar ele, ó, vou pegar ele aqui, certo? Eita que tá apanhando o fio, gente. Aí isso, meu filho, aí isso, agora vai. Ó, todos os buraquinhos, ó, vou fazer duas vezes, só pra ficar gordinho, ó. De novo. Isso aqui, gente, é só pra dar um acabamentinho no tapetinho da gente, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Ele vai ficar assim, o caseadinho, ó, tá vendo? Já vai dar um charminho. Em cima dessa correntinha aqui, se você quiser, você pode acrementar aí o seu caseado, tá? Fazer um biquinho de crochê, alguma coisa assim do tipo, tá bom? E assim nós vamos fazer toda a nossa volta, ó, sempre colocando duas, tá? Pra ele não ficar tão peladinho aqui, né? Ó, só pra dar uma vida no nosso tapetinho, tá bom? Eu vou correr aqui com o meu e já vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é só o caseadinho de crochê mesmo, tá? Que a gente faz aí na tela garça, faz nos biquinhos de crochê, né? Ó, faz aqui. Deixa eu mostrar uma vez pra vocês, ó. Olha só, que bonitinho, ó. Esse fio aqui a gente tem que esconder ele, ó, tá? Depois colocar ele aqui pra dentro, ó. Tem que esconder ele, tá? E olha só. Como que ele vai ficando, ó. Tá? Por isso que a gente faz dois pra ficar mais ou menos, mais ou menos enxidinho, tá? Só pra dar um charmezinho, ó. Tá? Eu vou adiantar o meu aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Tá vendo que eu cheguei aqui na pontinha aqui? Aqui na curvia a gente vai fazer a mesma coisa como se fosse na tela garça, como se fosse em qualquer outro trabalho, tá bom? A gente vai fazer várias vezes no mesmo buraquinho aqui, ó. E vamos virando o nosso trabalho, ó. Ó, vamos preencher várias vezes no mesmo buraquinho, ó. Ó, várias vezes no mesmo buraquinho. E vamos virando o nosso trabalho, ó. Pegar aqui, certinho. Descer o meu fio. Vamos de novo. Aí, isso. E olha só. Tá vendo? Nossa, que bonitinho, ó. Nós vamos virando o nosso trabalho, tá? E aqui, ó, a gente vai pegar, ó. Aonde eu peguei o pontinho, ó. O amarradinho, ó. Eu vou pegar o meu caseado, ó. Porque eu fiz pulando, né? Ó, aqui dá pra pegar em todos os fios, ó. Todos os buraquinhos, né, ó. Dá pra pegar, né, ó. Tem buraquinho... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, aqui vai ficar mais cheinho. Porque aqui tem buraquinho todos, ó. Tá vendo? Tem vários buraquinhos aqui, né? Então, aqui vai dar pra ver a gente pegar. Vai ficar mais fechadinho o nosso caseado desse lado aqui, ó. Ó, vai ficar mais fechadinho assim, que eu falo, né? Que tá mais aberto, ó. Tá bom? Bora lá. É, olha só, gente. Eu coloquei aqui no chão. Nosso tapetinho cabelo caseadinho aqui, ó. Olha só como ficou, como eu disse, né? Desse ladinho aqui ficou mais cheinho, né? Do que aqui, né? Mas vocês veem que já dá um acabamento mais bonitinho no tapetinho, né, ó. Agora vamos continuar aqui preenchendo o meu. Ó, deixa eu mostrar lá da vez como ficou também, ó. Tá vendo? Ó, que lindo que ficou, né? E agora eu vou continuar preenchendo o meu aqui. E vocês preenchendo vocês aí, tá bom? Já, já nós se encontra de novo aqui. Eu volto aqui com o novo vídeo. Mostrando ele já finalizadinho aqui, tá bom? O que eu queria mostrar mesmo pra vocês. Era o caseadinho. E olha só que lindo que fica, ó. Tá bom? Podemos fazer também o caseado no tapete emborrachado. Tá certo? Gostou? Lindo, né? Então, gente, ó. Tchau. Beijo. Não se esqueça de se inscrever. E até daqui a pouquinho, hein?